Sábado eu estava pensando, poxa, acho que já está na hora de eu começar a criar um jogos 3D, né? Até porque, algumas das minhas ideias ficam muito melhores na perspectiva 3D. Mas, tem um detalhe, eu queria algo simples, que não necessitasse de programação. Eu fui pesquisar no Google se isso era possível, criar um jogo 3D sem usar programação. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. E sim, é possível, de forma um pouco limitada, mas é. Por exemplo, a Godot, a Unity e a Unreal Engine, tem scripts no code, ou seja, programação visual. Então, eu já fiquei mais animado. Mas, eu já usei um pouco a Unity, e além de ser um tanto pesado, não sei se é por conta dos 4GB de RAM, mas eu não gostei muito do script visual deles, embora seja mão na roda. Então, fui atrás da Godot. Eu já havia usado ela antes, e também não gostei muito. Você não é chato pra cá. Mas, ela é de graça e bem mais simples de instalar. Porém, alguma coisa muito estranha tava acontecendo. Ela não abria, dava erro, travou a minha máquina inúmeras vezes. Eu até tentei, tentei muito mesmo, mas não dava. Aí você me disse. Por que ainda não tentou a Unreal Engine? E cara, embora o sistema deles seja o mais simples e intuitivo, ele é extremamente pesado. Se com a Godot, o meu notebook já tava apanhando desse jeito, imagina qual é um real. Ai, me dei, corta! Mas aí, meus amigos, eu não desisti. E me lembrei de um programa que eu havia comprado na Steam faz um bocado de tempo. Chamado Game Guru. A ideia dele é bem simples. Criar um jogo de FPS sem usar programação. Pensei, agora sim vou conseguir. Mas, pra minha não surpresa, adivinha? Ele também é muito pesado. Eu botei uma arma, um zumbi e um player. E ele tava rodando a incríveis 11 FPS. E meu notebook tava com as ventoinhas já no máximo, estava faltando voar. Então, desisti desse programa também. E meus queridos inscritos e telespectadores, algo aconteceu. Uma luz no fim do túnel brilhou. E eu vi ela ali, já instalada na minha máquina. A melhor engine do planeta. G-Develop. E lembrei de um vídeo que eu mesmo mencionei uma extensão que simulava um 3D. E eu ainda não tinha feito nenhum projeto usando ela. Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Então, fui lá e baixei essa extensão. Ela é de um japonês genial. Diga-se de passagem. Eu consegui entender tudo o que ele fala aqui nesse site dele. Claro, claro. E comecei a criar o meu projeto. A ideia era simples. Criar algo 3D que eu pudesse andar e atirar. Um FPS na G-Develop. Mas como isso é possível? Afinal de contas, a G-Develop é um engine 2D, não 3D. Pessoal, isso só é possível graças a vários cálculos realizados em conjunto. Algo bem parecido com o Raycast, onde o computador usa um plano 2D para simular um 3D, como você tá vendo aí na tela. O processo aqui, embora pareça, não é o Raycast, pois ele tem limitações. O processo aqui é um pouco mais complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando só isso com mais detalhes. É só deixar aqui nos comentários. Eu vi uns gringos que fizeram algo parecido. E eu ainda não tinha feito nada. Você é vergonha da professora! Arrumei uns sprites, alguns na própria loja da G-Develop, pois lá tem um pack apenas disso. E depois de algum tempo, consegui isso. E estou progredindo. Depois dei umas melhoradas e ficou assim. Mas eu ainda tinha que melhorar. Os tiros, o cenário, etc. E ficou assim bem melhor. Botei um contador de FPS, um sistema de compra de munição. E esse foi o resultado. Eu deixei o link pra vocês jogarem e me dizer o que vocês acharam. Eu gostei muito, pois isso abre uma porta para inúmeras possibilidades. Como jogos de mundo aberto, corrida, exploração, naves, etc. Agora mesmo você deve estar louco pra baixar essa extensão e sair criando jogos de mundo aberto, certo? Mas calma. Embora essa seja a melhor forma de criar um jogo 3D, sério, é a melhor. Olha esse código pra esse tanto de coisas que vocês viram. Mas mesmo assim, ainda existe um caminho a percorrer. E pra você poder chegar até esse ponto, pra você poder chegar até aqui, você tem que aprender a usar G-Develop. Saber os fundamentos, saber o básico, entende? O arroz com feijão. Eu mesmo vou preparar um módulo específico só sobre essa extensão lá na Jornada do Desenvolvedor. Mas até você chegar nesse ponto, você tem que passar pelo processo de aprendizagem. Embora esse sim, seja o caminho mais simples, ele não é fácil e requer uma orientação. Por isso eu vou deixar o link da Jornada do Desenvolvedor aqui na descrição, beleza? Mas, e aí? O que você achou desse projeto? O que achou dessa extensão? Deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões. Deixe aí nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.